PILOTOS CATEGORIA BX3 Ele largou, largou muito bem na primeira colocação e vem com sangue do Zói Vem com sangue do Zói e vem pra cá, ganha a categoria do Zói É o líder da prova até o momento, pista lá embaixo E ele é bem subido aqui, já passa a madeira, já aperce ali Vai pra seguida panamólica, o piloto... É o piloto Carlos Eduardo Mendes, que não é uma terceira entrada O piloto líder da prova, Carlos Eduardo, já passou ali, já fechou a sua volta Já fechou, aí o número 45, Paulo Ricardo Aí, o piloto... Farga dele que é, passa pra mim, número 29 Aí os pilotos... Aí os pilotos vão buscando os seus lugares, o líder da prova O piloto Carlos Eduardo, o piloto Paulo... Os pilotos da categoria BX3 E depois dessa, vamos far os pilotos lá no pódio A última noite, já chegando no parque fechado, mas antes nós vamos entregar... O primeiro já passou, o segundo colocado, já passou... O quarto ganancial, já passou... Também o quarto tencial, que é o terceiro colocado. O Felipe... O Felipe Sanches, que é o quásco colocado, colocado... O Herley, o sexto colocado, já passou, o Júlio já passou também, o piloto 7 e 100. De contada, os pilotos estão aí, fazendo o ponto de 1 minuto e 5. 1 minuto e 5, o piloto Carlos Eduardo Mendes. É 1 minuto e 5, o piloto Carlos Eduardo, embasou que é dele, tem voto, hein? Tem voto, tem 1 minuto e 5, é com 4, é nos dentes, que 100 minutos. Aí o piloto, 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 o piloto. O Paulo, Paulo Zanin, Paulo Zanin, Paulo Zanin está ali também. Paulo Zanin é o quarto colocado da cidade de Aqidauana, paulenta, como é que está? A atuação revela, na cidade de Carapó. Um abraço, Paulenta, é o pai do Paulo Zanin, Paulo Zanin está ali, é da cidade de Aqidauana, hoje, residindo, é da cidade de Campo Grande. O líder da prova, o Carlos Eduardo, já passou ali o Carlos Eduardo, já fechou a sua volta, fechou a sua volta. Paulo Zanin, Paulo Zanin está ali, é da cidade de Aqidauana, hoje, residindo, é da cidade de Campo Grande. Aí, depois dessa, vamos preparar a pista, vamos olhar, vamos, a gente está aí, entregar o papel. O líder da prova, o piloto Carlos, já passou por ali, passa também. O piloto Paulo Ricardo, já passou também o Paulo Ricardo. Fábio Verciel, vem lá, Fábio Verciel, vem o piloto. Olha o Paulo Zanin para cima do Fábio, está gostando da corrida. Está gostando do Paulo Zanin, e ele vai encostar ali no Fábio, vai encostar no Fábio Verciel. Ele vem lá da cidade de Itacuru, o Fábio Verciel e o Paulo Zanin é da cidade de Aqidauana. Está ali, já brigando, vai por fora, e já fez a outra da saque. Já faz o Paulo Zanin. Aí o piloto Carlos Eduardo. Vai brigar com o Paulo Zanin, vem da cidade de Aqidauana, e o piloto Paulo Ricardo da cidade de Paranhas, e recebem eles a placa de duas voltas. Receberam a placa de duas voltas, os pilotos da categoria V-3. Depois dessa, vamos lá para o pódio. O Carlos Eduardo vai receber o piloto Paulo Zanin. Aí o piloto de Aqidauana vai receber novamente, enquanto vem lá o pódio de duas voltas também para o final. Aí o Paulo Zanin, já passa por ali o piloto Paulo Zanin. No número 45, fechou a sua volta. Fechou a sua volta o piloto Paulo Zanin. Aí o líder, já vai encostando ali no segundo colocado. O Paulo Ricardo vem para fechar a sua volta também. Vem para fechar a sua volta. O Paulo Ricardo, a placa de duas voltas. Vem para receber a placa de duas voltas. Ele vai receber a placa de uma volta. Aí, vai recebendo. Aí o piloto, já tem o hino da vitória. Aí o Carlos Eduardo, recebendo o hino da vitória, recebendo também a bandeira com a tripulada. O piloto Carlos Eduardo, número 317. Aí o piloto, brigando ali. Aí, passa. O piloto. O piloto Paulo Zanin, passa na segunda colocação. Foi o segundo colocado. O piloto. 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 O piloto.